Música Tamo junto pessoal, eu estou aqui no Alto Tietê e Mogi das Cruzes, é isso mesmo Vocês estão vendo aqui uma horta que é um cultivar diferente Eu estou aqui na propriedade do Valsenir, que eu carinhosamente chamo de Pato Bom dia Pato Bom dia Obrigado por me receber aqui primeiro Com certeza Vamos mostrar para vocês aqui o cultivar que ele tem aqui junto com a família dele E não é só plantação que ele tem aqui não, tem uns animais também ali né Tem, tem as ovelhas ali, depois a gente mostra né Isso, vamos mostrar as ovelhas também E o que ele planta diferente aqui Adorei a roça, já dei uma volta por aqui Super organizado e olha, está de parabéns pelo trabalho Certo? Vamos começar por aqui, um pezinho de? Acerola Acerola, olha, a cerola é diferente aqui Aqui, uma plantação, um pezinho de boldo É, na verdade tem um monte né Tem mais, tem bastante Tem alface Agora vamos mostrar uma coisa mais diferente Cajarana, aqui é de cajarana Em São Paulo, em São Paulo é a coisa mais difícil que tem É, bora lá Aqui é o pé de cajarana Para quem não conhece, é como se fosse um cajá Só que o cajá, tipo, cresce muito Esse não Mas é uma cajarana Já deu fruto? Até agora não, porque está muito nu A gente acabou de plantar É, vai crescer muito isso daí? Cresce, cresce bastante Cresce bastante Boa Patão, vamos dar um giro aqui Para essa sua horta Bonita e muito bem cuidada Vamos ali no pé de mamão Um pé de mamão Inclusive Inclusive lindo Com os mamão, olha aí Inclusive lindo Olha aí, que beleza Já colheu o mamão desse pé já, pato? Já A gente faz doce de mamão É? Já, já Já até comi doce de mamão Com a lavadura é gostoso demais Ah, é Aqui é para a gente curtir na família Quem sabe fazer colorau Olha como é que as mudas ficam bonitas Ela também gosta do seco Gosta do alto Mas ela dá em qualquer lugar Então essa aqui é uma planta de colorau Certo Além do colorau aqui, pato O que mais você tem ali? Que eu estou vendo um capim santo ali Tem capim santo Tem manjericão É, estou vendo manjericão aqui também Está bonito e solta mesmo Aqui, acabou de plantar Pato, vamos falar um pouquinho sobre você Aqui o senhor planta Para comer, para a família Ou para vender Para a família Se puder dar para alguém A gente dá Porque é uma coisa que vem de Deus É uma planta que vem de Deus Certo Então a gente não tem como Ficar vendendo direto Entendi Então se alguém precisar Estamos todo mundo por aqui Certo Aqui isso Eu ia falar agora Da plantação de milho Tem mais ou menos um mês Que eu plantei essa plantação de milho aqui Mas aqui foi diferente Porque é o seguinte A gente tem aqui um problema De questão de pombo Certo Aqui é muito pombo Ele come muita semente Aí não deixa ele crescer Aí a gente vai Pega e coloca os tubos Que a gente vai mostrar daqui a pouco Aí coloca os tubos Aí o pé cresce Aí sem esses tubos Aí o pombo vem Come e acaba com a roça Certo Então vamos mostrar para nós Esse tubo aí Aqui está os tubos Aqui é o lugar dos tubos Aí o que você faz Você coloca a semente Cava aqui Coloca a semente Aí vem com o tubo E coloca aqui Certo Quando for mais ou menos Com uns 15 dias Você vai retirar o tubo Olha aí É uma armadilha Para o pombo não comer a semente Não comer a semente Então não atrapalha Fica muito bom Boa, boa E super dica para o pessoal Olha aí pessoal A dica de hoje é isso aí Pato faz de novo para nós Coloca ali a semente Vamos botar a semente aqui de novo Depois que você colocar a semente Você entope ela E coloca o tubo Em cima da semente Aí ele sobe Nasceu Olha que dica Você vai só aguar Não precisa mais nada Nem veneno nem nada Só aguar Está certo E aí ó Olha como a plantaçãozinha de milho dele Está bonita Está bonita E muito bonita E Pato Além do milho Bora lá Aproveita que nós estamos aqui no fundo da roça Vamos mais para o fundo O que o senhor tem Uma couve A couve está Essa couve Ela está um pouco Sem Sem cuidado Porque é mais minha mãe que cuida Mas Ó tem batata Olha aqui Tem batata doce Uma plantaçãozinha de batata doce aqui E ela tem que sempre estar mais alta Por causa que aqui tem muita água Então ela não dá muito na água Mas ela está toda enraizada Está Está toda enraizada já Toda bonita Boa Pato E aqui como você faz aqui Para tirar o mato Para tirar o mato Até na mão mesmo É na mão Na mão E agora também Ela já fechou Ela até abafa o mato Para não nascer E eu não gosto da enxadinha Porque a enxadinha Ela corta muito A raiz da planta Então Melhor na mão Na mão Está certo Tem amendoim também O amendoim a gente mostra depois Tá O amendoim ficou ali para trás Aqui mais milho E mandioca também Que eu estou vendo aqui Tem bastante mandioca E essa aqui é para o cuido dela Mais adubo Que é o essencial E essa mistura aqui O senhor mesmo que faz Eu mesmo que faço Olha aí Tem essa Tem essa Aqui eu já deixo aqui Que fica perto das verduras Isso Exatamente Já pega Pega ela no balde mesmo Para ter e joga Na mão mesmo Na mão mesmo E é um adubo bom Levanta Exatamente Aqui tem também O quiabo Aqui Só que o quiabo Já está perto De um final Mas aí nós estamos deixando Esse aí para plantar depois Boa Esse aí ele tem que secar No pé Para poder a Semente firmar Olha que legal Aí deixa ele secar No pé Para poder a fermento dele Ficar mais forte Tá certo Boa Muito bom mesmo E é uma Uma quadrinha Grande aqui Aqui ó Tem as construçãozinhas Ali da família Ali Aqui no fundo Onde ele planta Tudo o que ele falou Tem outro tipo de batata Também Que é batata doce Que a gente viu ali atrás Também Só que essa aqui É de outro tipo De batata É né Só que é do mesmo A doce Mesmo Tá certo Ali atrás E aquele capim ali É o que? É um napier O que é isso aí? Esse capim aqui A gente plantou É o napier roxo É o roxo É Estou vendo Isso aqui é Para gado Dá para gado Comer É Olha aí Boa Estou vendo aqui no fundo E fica bonito Fica bonito É Eu falo Olha meu covo Que é do mesmo Daquele lá Só que Aqui quem trata mais Daqui sou eu Entendi Esse aqui está um pouco maior Está colhendo já Já Olha o tamanho da coelha Olha aí Que beleza Isso aí As bananas também De vocês aqui tudo Tudo Seriguela O que você imaginar Aqui A mandioca Já está quase no ponto Ficou bem legal Ficou Ficou bem legal E Pato Muito bem cuidado Parabéns mesmo Parabéns Cuidadinha Não é muita coisa Mas Tem muita coisa plantada Não é muito espaço Mas muita coisa plantada Tem muita coisa aqui Olha que bom Nós chamamos de jirimum Mas na verdade É abóbora É abóbora Tem um aí já Já tem um E esse aí Você já está colhendo Já A gente já tirou bastante Tirou bastante Esse aqui são os mais novos Ah boa Pato Olha que beleza E aí o senhor me falou Também que tem Uma plantaçãozinha De amendoim Então vamos ver A plantação de amendoim Olha aí Também dá E dá bonita Eu vou arrancar um peixe Para vocês verem Eu não sei se está grande ainda Olha aí Pato Ô se está Ah que beleza Esse aqui é o famoso amendoim Olha aí Tirado da roça agora Que beleza Pato Olha aí Faz quanto tempo Pato Que você plantou esse amendoim aí Ah já tem uns três meses Ele demora um pouco É amendoim demora um pouco Demora um pouco O pessoal costuma plantar muito Lá no Paraná No meio da plantação de café Você acredita? Porque tipo Além de você Demorar um pouco Ele A semente do amendoim Ele vem pela raiz Aí ele demora A crescer A crescer né Tá certo Mostra para nós ele aí Aí Amendoim nunca vi aqui na região Parabéns Pois é Pois está aqui Na sua frente É Aí E carregadinho né Carregado Aqui dá bonito demais É só você saber cultivar É Exatamente Saber cultivar dá tudo Dá até vontade de comer um Aí ó Pato Aqui é um canteirinho de cenoura É Carregadinho Carregadinho Bonito Boa Sem contar que é para a família né Aqui as ovelhinhas Quantas tem Pato? Tem a 12 a 15 mais ou menos De 12 a 15 aqui ó E esses filhotinhos Você falou que nasceu aqui Nasceu agora Aqui é o coxo dele Essa aqui tem 15 dias Aquela lá tem um mês A maior Olha que beleza Bonito hein Parabéns e parabéns Para as galinhas É porque eu estou sem a chave daqui É né Então a gente vê as galinhas Tá certo Pato Obrigado por me receber aqui Mais uma vez Parabéns pelo trabalho Tamo junto Obrigado Valeu E quando quiser Volta sempre Obrigado Aqui ó Aqui a entradinha Da roça dele ó Cercado por roça grande E aí Música